Aleluia, glória a Deus vamos continuar a leitura aqui amados na página 5,6 nós falamos então de 1 Pedro 2,24 como Cristo sofreu o castigo do homem pelo pecado foi portanto uma morte substitutiva guardem essa palavra porque era importante quando vocês lerem sobre esse assunto, que é morte vicária morte vicária lembra do vigário quem era o vigário? o vigário é o padre é o vigário mas a palavra vigário quer dizer substituto então a morte vicária quer dizer morte substituta ou substitutiva então guardem essa palavra aí então a morte, uma morte substitutiva uma morte vicária Deus agora revoga o castigo no caso dos que creem em Cristo então atos dos apóstolos vamos ler atos dos apóstolos Jesus então ele morre uma morte de substituição de substituição então quem era para morrer? era Cristo? não mas o ser humano ele inevitavelmente ia enfrentar a morte e o juízo de Deus não é isso? precisaria alguém para morrer em lugar desse ser humano qual ser humano teria condição de fazer isso, amados? qual? mas vem cá sinceramente olhe para cá, me escute e pense comigo nós não temos uma uma falsa sensação, impressão e uma falsa ideia de que tem gente assim que fala não, essa pessoa merece a gente não tem essa ideia não, não é possível essa pessoa merece essa pessoa aqui ela né não 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 essa pessoa nossa, olha você merece ser abençoada a gente não tem essa ideia né você não merece passar por isso ah não mas olha eu vou te falar tem homens que são homens assim fantásticos na Bíblia homens que a gente quase que endeusa idolatra não tem irmãos quando não nós não temos no nosso meio evangélico figuras que o povo tem assim como sendo de outra outra casta sim de outro patamar outro nível sim é de como que o outro falou lá eu é acima da média sim né é não vou falar o nome dele não é mas ele falou acima da média é olha só irmão a ideia que você tem que tem pessoas que elas quase que que não precisam da ajuda de Deus que dá conta sozinha nossa mas Elias foi um cara assim excepcional um cara extraordinário falava e ele disse segundo a minha palavra não vai chover e não choveu mesmo não e ele disse segundo a minha palavra assim diz o senhor coisa nenhuma ele falou segundo a minha palavra e a Bíblia diz orou e não choveu e agora ele disse agora eu vou orar e vai chover e orou e choveu né se eu sou homem de Deus caia fogo do céu e consuma os 50 e o capitão e o fogo desceu e fulminou aí veio de novo outro pelotão 50 mais o capitão se eu sou homem de Deus desça fogo porque foram buscar Elias o santo o varão de Deus se eu sou homem de Deus aí veio o terceiro pelotão capitão com as pernas tremendo o homem de Deus fica na dor de nós comece aí estou aqui estou pai de família e tal né e aí mas tinha já então olha que homem poderoso a gente fala o que esse homem é fantástico e o que Tiago vai dizer homem sujeito as mesmas paixões que nós as mesmas não teve diferença nenhuma a gente pega Moisés a gente pega os patriarcas todo esse povo humanamente é da mesma da mesma categoria todos eles careciam de um salvador a Maria porque os católicos às vezes colocam em Maria aquilo que é indevido que é talvez uma suficiência nela e não precisar colocando ela numa posição que a vida não coloca então Maria como qualquer outra mulher ela precisava de salvação então não existe não ninguém que não precise da graça de Deus ou que não precise da salvação todos pecaram todos capítulo 3 de Romanos verso 23 todos pecaram e precisam carecem da glória de Deus estão separados instituídos da glória de Deus todos os homens então precisaria alguém que não tivesse pecado e aí não tem um sequer nenhum a Bíblia diz que Deus olhou para a terra procurou um justo e não achou um um irmãos dentre bilhões quantos já passaram nessa criação vocês tem noção? alguém disse assim para mim uma vez é porque eu não tinha nascido olha só isso aconteceu em Sodoma e roubou sobre o que? sobre esse negócio de achar que era um justo lá é, não tinha nem um cinquinho lá que o Abramo estava negociando com Deus 50 não 40 não 30 10 nem 10 nem um não tinha não tinha mas não tem lugar nenhum mas em toda a humanidade Deus olhou a Bíblia diz Deus olhou para a terra procurando um justo um não achou não tem não existe todos os homens são o ser humano são injustos pecadores passíveis no fogo do inferno todos os seres humanos eles são culpados culpados culpáveis condenáveis diante de Deus afrontaram Deus merecem a punição eterna todo ser humano sem exceção então todos precisam de um salvador todos precisam de Cristo ninguém poderia morrer pela sua própria vida muito menos pela vida da humanidade ou de outras pessoas então nós não salvamos nem a nós mesmo muito menos os outros e aí a Bíblia diz que Jesus sim ele é esse que ele se coloca então no lugar do ser humano ele representa toda a humanidade ele carrega em si a culpa vocês imaginam amados a culpa o pecado a punição recair sobre a vida de Jesus de toda a humanidade antes dele depois dele de quantos bilhões trilhões de pessoas nós estamos falando de quanto peso de culpa de pecado que estava sobre os ombros de um ser humano Jesus e naquela oração que ele fez vocês acham que foi à toa ele suar sangue uma agonia o corpo dele o corpo humano de Jesus aquela pressão espiritual psicológica a gente não tem como dimensionar esses negócios não tem como não tem como a gente mensurar o que foi que peso é inimaginável Jesus estava carregando nos seus ombros a humanidade toda naquela cruz segurando toda a humanidade ali foi dele descarregado a ira de Deus olha só foi descarregado nele aquilo que seria descarregado em toda a humanidade na eternidade que coisa tremenda amados e aí a gente percebe que Jesus então eles morrem de uma forma substitutiva nós falamos já não foi que a cruz não era para ele foi confeccionada para o Barrabás o túmulo lá não era não era para ele até brinquei com vocês o rapaz disse assim Jesus não tinha nem dinheiro não tinha nem lugar para morrer onde cair duro mas Jesus ia comprar um túmulo ia passar só 3 noites não tem nem porquê comprar um túmulo já passar 3 noites no túmulo pega emprestado lá está tudo certo então não falei isso para vocês não? não falei sim essas besteiras eu tenho certeza então o que acontece Jesus ele morre em lugar do ser humano e Jesus morrendo em lugar do ser humano já não há mais necessidade que ninguém morra por ninguém é só crer nele é só aceitar essa morte olha irmãos que coisa linda então alguém já pagou o preço não existe mais preço a ser pago por pecado nenhum porque primeiro nós nem tínhamos condição de pagar preço por nenhum dos mínimos esses pecados nossos não tinha nada que eu pudesse fazer para que eu fosse salvo penitência pagar promessa tentar obedecer a lei viver de uma forma moralmente correta são tentativas inúteis inúteis o meu esforço de agradar a Deus isso tudo é uma ilusão da religião que dá uma falsa sensação de que eu estou fazendo o certo e o que me afasta de Deus não é nem a ideia de errar de pecado é a presunção de achar que posso fazer o certo isso é a pior coisa irmãos o errado é o escancarado mostra para nós assim a sociedade já aponta os outros já apontam é errado agora a presunção de achar que pode acertar isso é que afasta a gente de Deus olha só esse é o perigo da religião achar que eu poderia acertar que eu poderia aí a gente quando erra a gente se decepciona com a gente e a gente acha que Deus se decepcionou com a gente ô senhor decepcionei o senhor Deus falou o que? me decepcionou você sabia há muito tempo que você ia fazer isso tem coisa pior que você vai fazer e tem coisa que você faz que você é tão ignorante tão incapaz de perceber que tem pecados que nem a tua alma ainda percebe o salmista não lembro o salmo não mas é um salmo tão interessante Davi ele disse senhor expurga-me e purifica dos meus pecados dos pecados até aqueles que me são ocultos como é que eu vou lembrar esse salmo? olha irmão que coisa já pensou em orar assim? a gente as vezes não ora nem pelos pecados conhecidos mas será que eu não vou lembrar? bom em casa talvez eu lembrando eu passo para vocês mas o salmista ele orou dessa forma disse senhor me purifica dos pecados até aqueles que me são ocultos até daqueles que eu não não sei não conheço olha que coisa interessante eu acho que eu não vou achar agora não pensei que era o 51 mas o 51 é outra é outra referência inclusive a gente vai usar depois mas essa ideia senhor me purifica dos pecados até aqueles que eu não sei até aqueles que não vem até o meu intelecto ao meu conhecimento oh que coisa tremenda irmãos tem pecado que a gente nem se dá conta a gente não se dá conta a gente não pede perdão e aí o que que está a questão? olha só irmão se a gente tem pecado que se a gente não dá conta ou se não se dá conta dele automaticamente a gente não pede perdão pedir perdão do que? daquilo que nem chegou na minha mente ao meu conhecimento porque nós somos limitados o pecado nos afetou nisso até da percepção clara do que é a vontade de Deus e o que não é e a gente peca e nem percebe e se eu não peço perdão então como que eu posso estar perdoado? porque o sangue de Cristo de uma vez por todas a partir do momento que eu me entrego a ele já perdoou todos os meus pecados amados todos se nós tivéssemos que eu acho que nenhum de nós chega a essa maturidade de viver dessa forma de nem precisar pedir perdão pelos pecados pelo entendimento do sacrifício de Cristo que já nos perdoou dos pecados então talvez preste atenção que eu vou falar aqui pense dez vezes para você tirar alguma conclusão e para ainda falar uma coisa que eu falei talvez não falei eu vou falar mas cuidado não fique repetindo o que o professor fala não porque você pode errar ó talvez eu pecaria aqui e aí nem precisaria pedir perdão pelos meus pecados se eu tivesse a maturidade de que a minha condição em Cristo é de perdoado o que eu deveria fazer então? porque o pecado é mais ou menos uma queda eu tropecei e caí pequei o que eu deveria fazer? levantar sacudir a poeira dar a volta por cima e seguir no nome de Jesus entendeu? porque as vezes muitas vezes a gente vai lá ó Senhor me perdoa disso Senhor me perdoa daquilo Senhor me perdoa daquilo tá não tem problema pode-se fazer isso eu estou dizendo que é errado eu estou dizendo que se nós tivéssemos uma compreensão clara plena do sacrifício de Cristo o pecado ele nem precisaria ser confessado por mim diretamente porque o meu coração já é constrangido todos os dias e todo momento pelo sacrifício de Cristo o fato irmãos de eu pensar em Cristo o fato de eu adorar a Cristo o fato de eu ceiar a ceia por exemplo falando de ceia o que é a ceia? a ceia é justamente a memória que nós fazemos daquilo que Jesus fez por nós fazer isso todas as vezes que comendo e bebendo e memória de mim então eu estou fazendo o que? rememorizando rememorando melhor dizendo relembrando o que Jesus fez então se eu fizesse isso todo dia a minha vida contínua seria uma ceia contínua meu café da manhã seria uma ceia meu almoço seria uma ceia ao me reunir com os irmãos no cafezinho na padaria aquilo seria uma ceia eu daria graças e é o que acontecia na igreja de Atos Apóstolo todas as vezes que aqueles irmãos se reuniam para comer ali virava uma ceia era um negócio impressionante era assim que era chamada de festa do ágape trazia os negócios comia ali e ali eles davam graças o significado da palavra ágape? amor festa do amor então olha só que coisa interessante essa consciência de que Cristo já perdoou os meus pecados e eu não fico nessa paranoia e se Deus será que Deus vai perdoar meu pecado? já perdoou nós já somos nós já fomos lá atrás salvos já fomos salvos é um ato passado Deus na verdade ele não nos amaria enviando o seu filho ele já nos amou enviando o seu filho não é o que diz o texto? Deus amou ó está no tempo passado amou lá atrás na eternidade o mundo de tal maneira que deu o seu filho então ele amou lá atrás e quando João diz isso o próprio Cristo ainda estava em vida ele amou lá atrás já perdoou em Cristo lá atrás está tudo certo está tudo quitado está tudo pago lembra daquela peça que o Giovanni em si fez telestai que eles falavam lá ou seja é a palavra que quando o preso na antiguidade ele cumpria sua pena na cela tinha lá a pena dele e tudo mais quando ele cumpria sua pena ele era liberto então era colocado lá na cela dele telestai ou seja está pago já foi quitado a dívida o pecado tanto é que o pecado é tratado como dívida é uma pendência que eu tenho perdoa as nossas dívidas perdoa os meus pecados então ninguém precisa pagar mais nada já foi pago por Cristo já está pago já está perdoado é só a gente abraçar isso como uma verdade como gostam um termo de usar nas igrejas evangélicas que eu conheço mas infelizmente para outras coisas mas nós deveríamos fazer o que? tomar posse né? porque toma posse de tanta coisa mas posse da salvação não toma posse do perdão não toma posse da reconciliação não toma posse da comunhão restabelecida em Cristo não toma é posse de tanta coisa tanta gente apossada e possessa então não é? vamos ler um texto aqui que eu lembrei Daiane? vamos embora ler aqui vamos oh meu Jesus Colossenses amados se não me falha a memória Colossenses pais eu estou difícil até de achar o livro aqui quanto mais versículo Colossenses eu acho que é Colossenses né? capítulo de número 2 versículo de número 14 contra nós havia um documento ó um documento de dívida contra nós havia uma promissória vou trazer aqui para os tempos atuais nós conhecemos o que é isso promissória havia um boleto havia uma promissória um negócio mais jurídico havia uma promissória havia um documento um recibo de compra e venda e não tinha sido pago então estava lá reconhecido em cartório o negócio não tinha como escapar do juiz estava lá e estava encurralado pela lei então havia lá um documento que era contra a gente olha só e a Bíblia diz aqui no verso 14 de Colossenses 2 havendo não, não desde o verso 13 o 13 acho que traz ainda mais ainda a ideia que eu quero e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne ou seja aquelas pessoas que não tinham aliança com Deus vos vivificou juntamente com Ele ou seja com Cristo nós estávamos mortos não éramos da família de Deus não pertencíamos à aliança nós fomos vivificados junto com Cristo ressuscitados junto com Cristo quando Jesus ressuscita naquele domingo de manhã amados todos os que haveriam de crer nele ressuscitaram juntos ele foi o primeiro a primícia a primeira colheita Jesus quando ressuscita levanta toda uma nova humanidade nele aquela ressurreição foi um estrondar no inferno foi um negócio assim marcante na história fenomenal Jesus aparece triunfante vivo para todo o sempre ele disse opa calma esquenta a cabeça não irmão eis aqui estou vivo fui morto é verdade mas olha aqui as chaves da morte e do inferno estou vivo para todo o sempre então a igreja ressuscita irmãos vence a morte e vem triunfante que coisa interessante e vem consigo todos aqueles que haveriam de crer nele todos os que creram nele na antiguidade todos os que haveriam de crer no futuro inclusive nós hoje estamos nesse nesse meio aí e fomos então com eles ou junto com ele ressuscitado né ou vivificado perdoando-vos todas as vossas ofensas todas amadas então quando ele ressuscita aqueles que creem na sua ressurreição ressurreição não se conhece aqui né aqueles que creem na sua ressurreição eu fazia isso quando eu era adolescente esse negócio eu tinha as picape lá então o que acontece a gente quando creio nele nós fomos ressuscitados e perdoados em todas as nossas ofensas não tem um pecado sequer irmão nosso que nós cometemos que nós cometeremos que já não foi em Cristo perdoado não tem até aqueles que nós ainda vamos pecar e nós sabemos que vamos você sabe você sabe ainda que você não sabe mas vai e esse também inclusive já foi perdoado está tudo pago está tudo certo não tem nenhuma pendência mais irmão então os pecados não é por isso que eu vou pecar a tua direita porque senão está denunciando uma natureza em mim ainda que prevalece a pecadora do desejo de pecar não é por essa consciência porque a liberdade nos deve trazer não a libertinagem a liberdade a Bíblia diz que não deve nos trazer ocasião para a carne a liberdade nos deve fazer com que a gente ande no espírito então olha só perdoando-vos todas as nossas ofensas o verso 14 que é o chave havendo riscado aquela promissória lá aquele documento aquela cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós tirou arrancou do meio de nós cravando-a na cruz irmãos eu acho muito linda essa passagem cravando-a na cruz ele pegou todo esse escrito todo esse documento que provava a nossa culpabilidade e ele cravou isso na cruz e disse agora vocês todos estão justificados vocês todos são inocentes diante de Deus Deus pega todos os vossos pecados e joga lá no fundo do mar lá no fundo do mar Miqueia 719 eu acho que está escrito isso aí né se vocês puderem conferir 719 de Miqueias se achar o livro né lá nos profetas menores depois em achou aí 719 ele lançará os nossos pecados não é no mar do esquecimento viu como é dito por aí não tem esse negócio de esquecimento não mas no fundo nas profundezas do mar ele vai separar dele os nossos pecados assim como o oriente do ocidente joga pra longe olha pra nós e não atribui mais em nós a culpa nenhuma irmãos diante de Deus nós somos como ingênuos gente que não tem pecado é por isso que nós somos chamados de santos de santas ó nós irmãs aí as santas ó os varões aí o santo ó hein santo varão toma posse toma posse desse negócio isso pertence a ti então os santos nós somos aos olhos de Deus nós somos santos ele olha pra nós e não vê culpa nenhuma pecado nenhum quem que ele vê uma pessoa revestida da justiça de Cristo veste assim ó ninho fino coisa fina mesmo ninho fino né o sangue de Cristo assim nos branqueando nos purificando nos alvejando ó irmão nós somos como o cândido né é forte olha pra nós assim e vê uma pessoa pura uma pessoa santa que pode se aproximar dele e ele pode conversar e ele pode fazer a sua voz ser ouvida a esses ouvidos santos ungidos e ele pode descer a sua presença augusta sobre o nosso corpo que ele considera santo porque também foi comprado e ele pode tocar em nós irmãos com as suas mãos santas suas mãos poderosas e ele pode nos encher da sua alegria eterna do gozo da salvação porque Deus nos olha como santos gente que já foi comprada que não tem culpa não tem pecado não tem problema agora dele se relacionar porque ele é santo ele só pode se relacionar com pessoas santas e nós somos esses santos essas santas fomos comprados por esse sangue precioso quando olha lá no tribunal ele diz assim e esse fulano aqui se não já foi comprado pelo sangue de Jesus não está tudo certo dá graça a ele vamos caminhar e agora senhor mas e esse pecado que ele caiu nossa aqui meu filho já contou dá graça pra ele dá recurso pra ele ele levanta-se por isso que a Bíblia diz o justo ou seja o justificado o justo não é no sentido que a pessoa tem mérito é o justificado todas as vezes que a Bíblia diz o justo é porque aquele que foi justificado e quem foi justificado foi inocentado é por isso que quando a gente ora quando uma pessoa está fazendo mal pra gente a gente fala assim senhor faz justiça concernente a essa pessoa a gente está pedindo o senhor inocenta ela é o que Deus entende não sei se é ou a gente ora ou a intenção porque Deus entende aquilo que ele tem que entender não é o que a gente quer porque as vezes tem gente que está maltratando a gente e o senhor faz justiça mas no coração é vingança mas eu disse você falou pra fazer justiça isso aqui consta no vocabulário bíblico fazer justiça é inocentar aí Deus vai lá e salva abençoa aquele que a gente pediu pra fazer justiça senhor não era bem isso não pensamento pensamento fala nunca pensamento não era você pediu pra inocentar ele você falou justifica faz justiça eu te justifiquei fiz justiça pra você a justiça que eu fiz pra você é o que eu vou fazer e fiz pra ele que é inocentar inocentei você e vou inocentar ele é por isso que pelos inimigos a gente ora a única possibilidade de oração é pra que Deus os justifique os torne inocente aquele que está maltratando o senhor inocente é ele salva ele é isso que a Bíblia ensina então então o justo eu estava falando do justo eu esqueci do justo vocês lembram irmão o justo o justo não também não lembro então deixa eu ver quando acontece isso aqui é porque a inspiração já foi já não tem mais nada a falar se eu partir daqui é só encher isso